ZOOGUE! 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 Pronto! Não! 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 Ah! 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 É bate-bota! Você é ineficaz Mas hoje o xixi não te bate Pra batalha cê não volta mais Ae! Cê vê que é tão incoerente Apanhou pro Lunes, mas na batalha se apanha verbalmente Uh! 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 Chega galera! Pou! Pou! Ae galera se liga nessa Comparação pode pôr meu ar tá até estranha Mas eles não, eu vou chegando assim Na rima modelando a contenção fazendo aqui Que é o crime no rap nesse cifrão Ae meu mano que eu vou te dar um susto Você não vale o guspe Que eu busco Eu chego na levada Você não vale nada Só manda rima decorada Sério que eu busco e você guspe mano Eu não sabia Sinceramente eu não sabia Porque sinceramente eu mando aqui no ProCD Foda-se o Lunes mano a batalha é eu e você Do meu lado Se fudeu hein se fudeu Ah vai se fudeu que é que cê não faz free Batalha não é eu e você Do meu lado é que eu só to vendo os MC Vai se ver que cê não revigora É estrela nem se fosse super nova seu rap história Vai se o Lunes mano pra essa troca eles não sobem Pode ir pra pra você não precisa gritar Só aproximar o mic chegando Assim mandando uma rima Que eles voltaram mas aqui os saltaram mandando aqui Descer humilhado Aproximar o mic fica na sua liberdade de expressão Aqui você não tem postura E olha só que eu chego na sessão Você só tenta, tenta mas não rima bem não Ae eu dou um show Ele não tem postura Você nunca tem flow Porque sinceramente agora topo de visão Que que adianta ser iluminado e andar na escuridão Oceana Oceana Decorado ai Falou o cara dele pra palma Vamos lá, vamos lá familia Que que começou mesmo Barulho Ae Barulho pro China e pro DGA Barulho pro Luquinha e pro Eli Barulho pro Luquinha e pro Eli Minhas e pra Luquinha ali Aê, Luquinha, você recomeça, certo? Vai que vai Ele mandou O seu fogo é super barato Vai que vai Aí o Luquinha adianta o primeiro Se eu logo falo, ah, faz o que Se não é pra vocês rodarem Não se preocupe, esse alinhamento quase Coentando chegou na favela Aê, Luquinha, você falou de Nunes Sinceramente, falaram de batalha pra ele Pensou literalmente Vamos fingir que a UFC não me altera E hoje aqui eu te nocauto Pico com no McGregor Ah, vai se fuder, nem vem com essas ideias toscas Nunca tinha quem, você não bate nem mosca Mas é iluminato, você não dá de bate Eu sou do Clá e Gré, já me chame de iluminati E pode falar, ele falou Eu sou, seu postura, pode falar aqui, mano Você, seu rap não tem cultura Cantando na rima Eu chego assim pra te matar, minha zima Que é assassina, mandando pra improvisar Ele falou de iluminati É que a gente chega e causa doutrina Nesses dois, panfleto besta E olha só que eu chego na cena Eu desenvolvo o parceiro E aqui eu causo o seu problema Aê, eu vou chegar aqui no dom Nós dois somos panfleto Nunca que eu vou divulgar o seu som Porque, meu mano, aqui você é muito ruim Por isso nessa batalha aqui Eu causo o seu fim Ah, vai se fuder, olha só Vai se fuder Escolhe só o caminho Eu preciso divulgar o som dele Só o dom se divulga sozinho Então você fica quieto, moleque Porque na minha frente, por mais que você tem Que você nunca vai orar o rap É, é, é Aí o parceiro, então, saca Mano, cala sua boca Aqui o rimaro mandando pra improvisar Confundiu um pouco Aqui o rap é vagabundo Na minha frente, mano Eu tô vendo É a dama e o vagabundo E olha só Que aqui não fico de luto Eu divulgo o seu som Porque eu sou mais humilde que você, seu puto E olha só, meu irmão Que eu chego na levada E aqui eu encerro dando sua rajada Então vai, então vai E aí, família Vamos fazer vacação Barulho pro Luquinha e pro Ali Barulho pro DGA e pro China Não pro Luquinha e pro Ali É que a mão pro Luquinha e pro Ali Pede outra mão Não pro China e pro DGA Aê, deu Luquinha e pro Ali Pode ir pra